A morrer é na RAID. Ah, foi hit e kill, véi. Tava full life. Começou. Mais uma análise criminosa. Estamos hoje na conta. Na conta diretamente das Europa. Da BG. Free to play. Que isso? Tá ameaçando de kick de Lucky. Que isso, véi. Isso aqui é uma live de família. Free to play, ele falou. É, free to play. Tem Shenhi, Putao, Yelan e Zong. Parece ser free to play. Que isso, mano? Vai ser banido. Caralho, o cara odeia kick. Meu Deus, tudo isso aqui tem coisa escrita? Meu Deus do céu. O cara mandou uma bíblia aqui, véi. Boa, Japeta. Prossiga no sentido horário. Meu Deus, quanta mensagem, véi. Escrevi isso antes de conseguir a Yelan no banner. Pra começar. Sou free to play. Portanto, não me batas. Por não ter os melhores artefactos do mundo. Tá dando a desculpinha já, hein? As comps que mais uso no Abyss são... AYAKA, PERMAFRIZE. GANYU MELT. Caralho, o cara tem... RAIDEN, GANYU, AYAKA, RUTAL, ZONGLI, ELA. Albedo. Free to play. Aí sim, gostei. Os próximos cinco estrelas que eu vou dar. Pug, Bonser, Nahida, Kazuha e Kokomi. Gostava que desses. Uma olhada na RAIDEN. Acho que está um pouco fraca. Para o seu potencial. Não consegui melhorar artefactos pra ela. Domínio chato. Já agora, o set que eu uso para GANYU, PERMAFRIZE, está no XONGIUN. Os personagens que eu acho que estão mais fortes na minha conta são... AYAKA, BENNETT e o SINGQ. Mas dê-me sugestões se existirem alterações a serem feitas. Os níveis dos meus personagens funcionam assim. Level 90. DPS cinco estrelas. Level 89. Sub DPS cinco estrelas. Level 84. 88. 4 estrelas bombados. 4 estrelas bombados. Eu não tenho Kazuha, mas não foi por minha culpa. Sem querer, gastou os tiros na YAK e na RAIDEN. Eu ganhei 5,50 e 50. E perdi 4. Dessas 4, 3 foram para o Venti e a outra foi para o Kazuha. Você perdeu 3,50 e 50 quando estava tentando pegar o Venti? Caralho. O Venti não gostou de você não. Então, 3 vezes que o Venti estava no banner, ele perdeu 50 e 50. Foi isso que eu entendi. Com certeza ele perdeu para a Kiki. Com certeza. A minha conta tem um certo problema com 5 estrelas mesmo. Ih, carai. E a NEM é o mais importante aqui, né? O NEM é o mais importante nesse abismo de agora. O meu estoque de artefatos está um pouco reduzido, porque estive a usar na Strongbox da RUTAL. Então, isso quer dizer que você gastou todos os seus artefatos na síntese fazendo bruxa, né? Tá, já ouvi isso antes. Eu vou entrar lá nos artefatos dele e vai ter, tipo, 200 artefatos, tá ligado? Comentários após pegar a Yelan. Antes de pegar a Yelan, não conseguia passar o pismo 12 do abismo todo com as mesmas comps. Tinha que refazer o abismo, dando os personagens. Andei a farmar alguns artefactos do selo. Propar alguns com potencial, acho. Mas decidi não upar, porque assim o Flopeta deixa a sua marca. Dale. É isso, galera. Vou deixar a minha marca aqui, ó. Vamos ver as armas aqui, ó. Ó, não tem nenhuma arma do passe aqui. Espada Pútrida, pô. Olha lá, desde 1.2 que ele joga. Não tem nenhuma arma do passe aqui. Vamos ver se tem benção. A benção não tem como coisar. Tá ligado? Tipo, ela não deixa vestígio, tá ligado? Não dá pra... Não tem como... É, ela não deixa vestígio, a benção. Joga desde 2010. Não, mas tem como ter isso aqui. Free to play, com certeza, pô. Você joga, ó. Você tem a espada Pútrida, entendeu? Então, no mínimo, 1.2. No mínimo. Com certeza dá pra ter esse tanto de personagem aqui. Free to play, véi. Mano, minha conta é free to play lá. Joguei 5, 6 meses. Aqui, essa conta tem mais de 2 anos. A minha conta eu joguei 5 meses. Eu tinha Zongeli, tem Casua, tem Raiden. Tá ligado? Tem um monte de char, véi. Tem Ayaka, tem Ganyu. Então, dá pra ter assim, pô. É só, né, planejar bem e pá. Com certeza dá pra ter assim. Aí, vamos ver então, ó. Tem aqui 2 Simulacra, uma Roma. Acredito que ele gastou bastante gema nesse banner de agora. Fora elas, foi o único banner de armas que parece, aparentemente, né, que gastou aqui. Porque tem 4, 5 armas do mochileiro. Só o único banner de arma que ele gastou tiro foi nesse. O que é bem comum, normal, eu diria normal. Não, não, acho que um free to play faria isso, assim. Eu faria isso, por exemplo. Então, não acho que ele, que ele tá mentindo, não, que é free to play. Eu acho que ele é free to play mesmo. E, pelo jeito, ele queria Roma, né. Porque ele pegou 2 Simulacra, aí a Roma ficou garantida. Resgada R5. Perdição, Amenoma. Arma do Albedo, sacrifício. Uma corde. Sinfonia R5. Sete arco enferrujado. Sino R5. Tá bom as armas aqui. Ela é uma conta, parece bem ativa, assim. Acho que você não ficou muito tempo sem jogar, né. Vamos ver os artefatos. 1392. Tá, tem bastante comida até. Ixi, tem muito artefato upado aqui, tá safe. Livro de XP. Tem pra upar um char aqui. Esses itens aqui também, tá razoável. Temos 5 milhões de mora. Alguns protótipos aqui. Minério tá... Tá bonzinho também, razoável. Item de boss. Tá bom também. Tá usando transformador. Acho que tá aproveitando bem aqui a conta. Tá bem produtiva aqui. 52 solvente. Solvente pra caralho. Não pegou todos os dendrógons ainda. É, parece que ele joga bastante na conta aqui. Vamos ver aqui os personagens. O Tau. C0. Ah, Shikin C6. Yelan, Zong. Ganyu, Ayaka, Raiden. Fou com 6 C2. Child. Diluc C1. Arobedo. Shenhan. Mona Bennett C5. Shangling C6. Te enganaram. Tem até Klee aqui, velho. Klee. Sucrose C6. Diona C6. Ô, louco. Fook C3. Live 80. Fixo C6. Bárbara. Kiki. Só tem uma Kiki. Eu achei que ia atacar Kiki C5 aqui. Baila. Ok. Beleza. Ok. Vamos lá. É... O Nikoaneme é a Sucrose. Eu acho que a gente pode usar ela. Tá bem buildada, parece. E ela tá C6, ó. A Sucrose dá pra gente utilizar. Talvez junto com o Child. Dois profundezas. Dois profundezas, dois black. Só que a arma tá level 80. É, qualquer coisa dá pra usar as outras aqui também. Eu tava pensando em usar o International aqui. Ou... É, International seria com o Kazuha, né? Mas... Caso com a Sucrose. Falou que tá mais forte a Yaka. A Yaka, Bennett. Vamos ver. A Yaka. Minhasco Biscuro. Furo Arão Invernal. C0. 9, 8, 10. 800 de ataque. Recarga parece um pouco baixa. Tem aqui uma taxa. Dois danos. Uma recarga. Bom. Dá uma pena. Três danos. Um ataque. Bom também. Ambulheta. Dois danos só. Ambulheta dá pra melhorar. Cálice tem dois danos alto aqui. Também dá... Tá ruim, né? Mas dá pra melhorar também. Coroa tá... Coroa pica. Três taxa. Mais carga. Coroa muito boa. Daria pra melhorar a Ambulheta e a Cálice. Mas não tá ruim, não. Tá bom. Sacrifício R5. 1.700 de ataque. Tá bom, tá bom. Até pra tirar um pouco a recarga. Colocar mais taxa e danos. Tá bom. Duas coroas! E sim. Vamos ver o time que ele tá... Dando aqui, ó. Melhor time da Rutao. A Yaka Power. É esse time. Com o caso ficaria melhor. Mas dá pra usar assim também. A Yaka Permafreeze. Gun New Melt. Ah, tem Shenri aqui. Acho que você não consegue dar muito Melt aqui, mano. Só com o Bennett. Geralmente usa... Assim, né? Aí com a Shenri, geralmente você pode fazer tipo um Bennett e Kazuha. No caso você consegue dar o ult do Kazuha com o Pyro, né? Aí consegue dar Melt mais vezes, né? Ou Permafreeze mesmo, né? Permafreeze, tipo assim. Ou com a Kokomi aqui, né? Você falou que vai pegar a Kokomi também? Kokomi cabe bem aqui, aí. Kokomi e Kazuha. Vamos deixar aqui aquela comp que eu tava antes. Eu falei antes, né? Gun New Melt. National Raiding. Certo. Diluc. Essa comp não é ruim pro Diluc, tá? Mas se você pôr uma Yelan aqui no lugar do Chiquinho, né? Um Kazuha no lugar do Zong. Fica bem mais forte. Diluc não precisa do Zong. Diluc ele pode desviar de boa enquanto tá fazendo as paradas dele. O ult dele também serve de iframe ali. Tem o cooldown baixo. Já tem o Bennett pra curar. Então Diluc não precisa de Zong não, mano. A Yoimi, a Klee. Né? Esses personagens assim. O Zong é bem mais... É bem... Bem bom, assim. Junto porque são papelos, né? Diluc é de boa. Dá pra usar de boa sem Zong. Aí seria essa a comp ou o Kazuha no futuro, né? Ganyu, Perman. Ok. Pode ser essa aqui. Eu já falei, né? Os outros jeitos dá pra usar. Dá pra usar com a Shenhi ali. Já com o Komi. Você pode usar com o Kazuha. Você pode usar com o Venti, né? O Venti combina muito bem com a Ganyu. Aí seria a Morgana aqui, né? Morgana com o Venti aqui. Mas, né? Assim, no geral eu prefiro... O Kazuha eu acho um personagem melhor. Mas você, por acaso, pegar o Venti, né? Ele combina muito bem com a Ganyu. Se tiver um Hayato também, os três juntos combinam bem. Chai de Power. Meio Taser aqui, né? Chai de ficar melhor assim, ó. E aqui é o Kazuha, né? Mas com a Sucrose funciona muito bem essa comp aqui. Porque proficiência elemental nessa comp é bom. Aí, Keking. Tem uma build da Keking aqui que eu acho que... Não sei se você usa mesmo. Aqui seria interessante ter a Nahida, né? Nahida combina bem legal ali com a Keking. A comp que eu gosto de usar com a Keking é Keking, KC6, Nahida, Songli. Eu gosto de usar essa. O Japetei isso aqui. Isso e aqui o Kazuha. Uma cinco vezes. Porque a conta dele combina muito com o Kazuha. Já deu pra perceber aqui, ó. Ele tem um monte de personagem que o Kazuha entra bem aqui, ó. Ele tem a Yaka. Ele tem a Raiden. Combina muito bem com o Kazuha. Ele tem o Diluc. Ele usa o Diluc aqui, ó. Tem Bennett, Xiangling, Yelan, Chiquinho. Todo mundo aqui combina com o Kazuha, mano. Tem um aqui que não combina com o Kazuha. Todos combinam com o Kazuha, viu? Quem é que o Kazuha não combina? Não combina com o Ito. Eula, é. Não combina com a Eula. Ó, não tem Eula aqui também. Com a Hutal dá pra usar, sim. Tipo assim, na maioria das vezes eu prefiro usar com o Zong, né? Mas dá pra usar com a... Mas dá pra usar com o Kazuha. Se você fizer ali um... Botar mais um Pyro ali e tal, dá pra usar com o Kazuha, assim. Não é ruim, não. Mas eu prefiro usar com o Zong. O Karamushi também não vai combinar muito com o Kazuha. Mas ele não tem também. Nilo, é, Nilo, ó. Não tem Nilo também. Então, os que ele tem, todos combinam, velho. Acho que... Quem que não combina aqui, assim? É só os que não... Os que é suporte também, tipo... Zong Lee, Albeiro e tal. Mas... Te enganaram. É, te enganaram. Pronto. É o único que não combina com o Kazuha que não é... Que não é suporte aqui. O resto todas combinam. Depende da conta também. É, se botar uns treinos, assim, tipo... Do... Sem ser ou te enganaram de main DPS. Colocar ele só de Dendro Burst ali pra aplicar elemento. Dar o Uchi e sair. E aplicar o elemento e a maior parte do dano, sei lá, for Eletro, por exemplo. Dá pra pôr também. Dá pra pôr lá o Kazuha junto também. Bota algum Eletro junto ali com o Tienganara aqui pra... Só pra ele fazer aqui aplicar o Dendro e a maior parte do dano for Eletro. Aí dá pra usar também o Kazuha. Ah, tá. Então, eu não gosto já de Tienganara sem Zong. Eu prefiro usar com o Zong. E ele não combina com o Shikin, não. A comp não fez muito sentido pra mim aqui, não. Porque quando você usa os... Você fica carregando os ataques dele e o Shikin tá perdendo tempo lá no ult dele ligado. E eu gosto de usar o Tienganara com o Zong. Porque... Tá bom, até que não é tão difícil usar o... Carregar dele, que é mais rápido, né? Mas mesmo assim... Arqueiro sem escudo... Meu Deus, é sofrido, velho. Aí o que eu acho legal aqui usar com o Tienganara... Eu gosto de usar com a Yaimiko. Geralmente quem não usa a Yaimiko, aí usa a Fischl, né? Que é uma função parecida ali. E aqui a Kukushinobu não tá sem muita utilidade. Porque você já tem o escudo do Zong. E aqui ela não vai fazer reação quase nenhuma, né? Melhor é colocar alguém pra ajudar mais no dano. Tipo... Manahida ou a Yaimiko, né? Ou sei lá... Tem um Bennett aqui. Só pra melhorar o dano mesmo do Tienganara. Kuk aqui eu acho que não faz muito sentido. Nessa... Assim... Nesse jeito aqui, né? Tem Aydro, sem... Com escudo já. Acho que não faz sentido muito usar Kuk aqui, não. Veria outro Char. Antes da gente ver quem que a gente vai usar... Vou olhar rapidão aqui os... Tats, né? Pra ver qual que tá usável. O Chide não parece que tá muito bom não. Mas aí dá pra trocar a arma dele, né? Bennett... Falcão. Ritual. Bennett tá suave. Changling... Tá suave também, se pá. Deixa eu só pegar mais level aqui no Uch, ó. Tá no 13. Proze já olhei. Tá usável também. Ganiu. Utropiamos. Taxa tá boa. O dano... Ah, aqui está a coroa de taxa, né? Tá bom o dano. A taxa tá bem alta, né? A Yaka. A Yaka eu já olhei também, né? Raiden. 67 barra... 150... 220 é carga. Tá usável também. Tá de boas. Duas coroas. Kokusei... Eu não vou usar Kokusei porque não tem na vida. Puta! 33k de vida. 76, 204. Dano, duas proficiências. Taxa pra caralho. Dois danos. Uma proficiência. Duas taxas. Uma vida. A coroa que tá ruim, né? Tá perfeita, né? Mas dá pra usar, eu acho. É a triple call, mano. Arobedo. Tá por causa de defesa? Dando gel, hein? Caralho. Tá boa a defesa dele, hein? Taxa tá boa. Dano tá baixo, né? Mas defesa tá bem boa. Tats tá bom também. Zongli. Zongli tá híbrido. Dois ritual, dois mil elite. Mil elite. Polheta de ataque? Tá estranho esse Zongli aqui. Dá pra pôr o Zongli pro mil elite? Deixa eu ver. Ah, dá, ó. Tem... Tem coroa de vida. Tem a polheta de vida. Duas. Dá pra usar pro mil elite. Shenhan. Carga tá baixa. Dá pra refinar essa Favonius, ó. R3. Uma ampulheta de recarga, talvez. É, e ela tá de Favonius e... Tem 30 de taxa. É, até que não tá tão ruim a taxa, levando em consideração que você tá com uma coroa de ataque. Ah, é passando aqui, vamos ver. Yelan. 9, 10. Pulselo. Aqua. 81 barra... Caralho. A vida dela... É, porque não tá em campo, né? 81, 207, 178. Tá boa, hein? Coroa pica. Alice pica. Bolheta pica. A pena... A pena é boa também. Só a florzinha que tá meio ruim. Mas dá pra trocar porque dá com pouca recarga, né? Tá boa, parece boa, parece boa. É isso. É, todos dá pra usar aqui. Até a Fischo aqui e a Kuki, ó. Dá pra usar também. Apesar delas tá 80. Dá pra usar também. Botaria... Tem que pôr essa arminha da Fischo em 90, né? Pra usar ela. Usa Raiden Yelan Bennett-Shang. Ayaka, Chiquinho, Mona, Shenri e Sucrose. É, mas aí não tem healer. Ayaka e Shenri por causa do banner, então. Sim. Healer, né? Aí do outro lado. Deixa eu não apoiar ela. Tá bom, pode ser. Vamos ver uns artefatos aqui, ó. Duas taxas, dois danos, tem recarga. Top. Caramba, essa flor aqui. Bora flopar ela? É pra isso que a gente tá aqui, né? Deixar nossa marca aqui, né, véi? Flopou. 5,4 de dano. Vamos. Ah, mano. Já tô aqui, vou terminar de... Deixar aqui. Oh! 5,5 de dano de novo. É... Podia ser 10, né? Mas foi 7. Passou de ano, pelo menos. É o que mais tem dano, ó. Olha lá. Vou usar? Na raiding, não. Talvez um com o outro dê pra usar. Pena, tem uma taxa e um dano. Faz ataque. Eu tô achando que você precisa de recarga, né? Ó, seu ataque tá muito alto. Sua recarga... Daria pra melhorar um pouco. Ah, olha lá. Vocês estão usando um pulheta de ataque. Hum, tá ataque com dano elétrico. Hum... Deixa eu ver. Seu coringa é o cálice, né? Suas taxas e uma recarga. Por uma pulheta de recarga. Tem alguma boa aqui? Tem essa aqui que é... Um dano... De ataque aqui. E a outra aqui é... Três taxas e uma recarga. Tem dano. Equilibrou bem aqui os status aí. Pra mudar alguma coisa que é difícil. Só recarga, né? Que tá... Acho que daria pra... Tá melhorar. Mas não tá ruim, não. Não tá ruim, não. Ah, inclusive foi isso que você falou, né? Aqui. Acho que está um pouco fraco pro seu potencial. É, então. Tipo, não tá ruim, não. Mas... Dava pra dar uma... Diferenciada, talvez. Só que... É. Só que aí tem... Precisa dos artefatos, né? Deixa eu ver se tem como eu usar uma ampulheta coringa. Com cálice de ataque. Só se trocar muito bem aqui. Trocar tipo taxa crítica. E taxa crítica. Dano. Proficiência. Aí, agora torlou. Não dá mais, não. Duas taxas e uma recarga aqui. Eu só proco um dano. Não, é horrível pra Xiangling. Não tem dano Pyro, velho. Esquece. Não dá pra Xiangling, gente. Esquece. Não caiam nesse bait. Tinha que ter procado pelo menos três vezes em crítico aqui, ó. Tem que ser ampulheta de ataque mesmo. Não achei nada aqui, não, velho. Ah, do Chiquinho aqui, ó. O Chiquinho eu perco dois de taxa e ganho quatro de recarga. Tenho um 0,8 de dano também. É um pouquinho mais de recarga. Não vai mudar nada, praticamente. A pena e o cálice, talvez, é pra mudar. Deixa eu ver a coroa. Pessoa, 64, tem que ser de dano mesmo. Tem duas taxas, um ataque. Tem alguma que dá mais recarga também? Hum, não. Calice de dano elétrico. Pus taxa e uma recarga. Tem essa do selo. Só que eu vou perder taxa e dano. Aí daria pra usar uma outra pena. E coringa, inclusive. Ah, o da Beidoukia. Vou perder taxa e dano, né? O que seria legal, assim, se eu tivesse uma taxa e um dano e duas recarga? Perdi ataque e ganhava recarga. Eu acho que não dá pra mudar a raiding, não, velho. Tipo assim, já tá boa, tá ligado? Pra equilibrar, teria que ter uns artefatos do mesmo nível, só que com outros status, né? Tipo assim, com procs bons, só que com procs bons e outros status. Em vez de ser 20 de ataque, 20 de recarga, entendeu? Aí não tem isso aqui. Tem, não tem nenhum com 20 de recarga com uma taxa e um dano. O negócio é que é diminuir um pouco o ataque e aumentar mais a recarga, eu acho. Assim, lógico, se der pra aumentar a taxa e o dano também, beleza, né? Mas recarga, assim, uns 250 com um ataque um pouco menor, assim. Seria mais equilibrada, eu acho. Ah, e se puser o cálice da Beidoukia tentaram 100 de coringa. Não dá, porque aí tem que ser cálice de ataque, tá ligado? Senão o ataque vai ficar muito baixo daí. Você vê, ó? Se eu colocar uma pulha de recarga agora, o ataque vai ficar muito baixo, aí não compensa. Porque o cálice é de dano elétrico, não é de ataque. Aí o ataque, ó. 1600. Pra caralho. Eu acho que 1600 tá de boa ainda, porque você tá com a pena de ataque, né? A pena de maçã de ataque. Já ajuda um pouco. Vamos aqui, ó, pra poupar, vamos ver. Aí, começando bem. Taca crítica. Dano crítico, 5,4. Ainda dá, ainda dá, ainda dá. Não dá mais. Só tem quatro, só tem três upados. É, a Raiden não vai usar, mas... Alguém usa aqui, mano. Tem uma taxa e um dano ainda, né? E proficiência, que é bom, por exemplo, pra... Pra xanguiling, ó. Se você for usar um coringa, dá pra usar esse. Mas, né? Pra gente... Foi interessante. O que a gente queria era... Mais taxa e dano, né? E agora tá... A taxa aqui tá baixa. Uma taxa... A gente agora ficou com muita recarga agora. Ah, aqui vai tirar os itens dela. Nossa, que gambiarra, velho. É que nem eu falei. Eu, tipo... Era assim, dava pra deixar do jeito que tava, tá ligado? Mas tô tentando fazer as gambiarra aqui, velho. Vai acabar que no final vai ficar com o mesmo jeito que tava antes. Porque não tem muita coisa pra mexer, tá ligado? Vamos ver se vai. Carga, não quero. Taxa e dano. Dano. Quero taxa. Dano, 7,8. Carga, velho. Não quero recarga. Gastei 2 milhões só na Raid. Aqui não deu nada, né? Taxa. Ok. Tá bom esse item. O problema é que eu não precisava de recarga. Ah, tem outra coroa de taxa com dano aqui. Vai lá. Vou atrapalhar tudo a build dos outros, mano. Ela ficou... 2.200 de ataque. 70 barra 137. 370 de recarga. Aí o dano elétrico abaixou, né? Por causa do... Carles. Você acha que melhorou? Não, melhorou. Melhorou, com certeza melhorou. Tava 220 a recarga. O problema é que eu tirei a coroa do Chiquinho. E a da Xiangling também. Dois char que eu vou ter que mexer agora por causa da Raid. Melhorou sim. A gente vai mexer nos outros aqui que eles estão no time também. De qualquer forma. Vamos ver os que usam selo tudo logo, né? Xiangling. Você tá usando a Lâmina do Vento Mensageiro. Eu não sei se você consegue trocar essa passiva antes de dar o ult, velho. Tem que esperar o Guba bater. Ó, tem a Perdição, que é pica. Só que tá R2 só. A Favones também dá pra usar. Só que a sua tá level 80. Aí tem a Penhas Cubescuro, que dá pra usar também. Tento dano. A Home e a Fisgada nem vou pôr... Nem vou falar delas, porque... Já tem dono. Entre essas, eu acho que... É que eu não gosto muito de usar Perdição, porque... Por causa dos status. Dá pra usar aí as TR2, né? TR5. Vamos ver como que fica aqui. Nossa, proficiência fica pica. O ataque abaixou, né? Bastante. Mas 1500 tá de boa ainda. É, por causa da ampulheta. O ataque vai ficar bem baixo daí. Tem que ser ampulhadinha, cara. Só tem a da Raiden. Aí, ó. Eu mexi a Raiden e estraguei a Xiangling, mano. Tá difícil equilibrar, game. Vamos ver, Lã. 32K, 71, 200, 178. Mulacra, Fustelo, C0, 1910. Vida, dano wide, tacacá. Muito bom. A flor e a pena é o que mais tem carga. Ampulheta de vida. Só tem essa. O Kallis. Bom pra caralho. Uma taxa, uma recarga, dois danos. Muito bom também. A coroa. Uma recarga, três danos. Boa coroa também. A Yelan não dá pra... Não vou mexer nada a Yelan, velho. Pra não estragar ela. Tá bom. Recarga tá um pouco abaixo, mas... Vai tá junto com a Raiden. Então tá safe, né? Nem vou mexer nela pra não estragar ela. Bennett, 31K de vida. 2 anos e 2 recarga. Falcão. Tual. Recarga, vida, bônus de cura. A flor tem vida. Pena tem vida e tem recarga. Ampulheta tem vida. Kallis tem recarga. Coroa tem vida. Vou pegar o Bennett. Top. Só a Xiangling aqui, né? Que eu fiz cagada aqui. Que eu tirei os itens dela. Então eu vou ter que upar uma ampulhetinha bosta pra Xiangling. Só pra ter, mas... A Raiden vai ficar melhor e a Xiangling vai ficar pior. Aqui, ó. Vou colocar aqui o ult da Xiangling no 12. Oh! Ó. Por coroa, hein? Bora! Ih, tá acabando a mora. Oh! Lá se vai a mora. Tá, o que eu preciso fazer aqui, mano? Xiangling foi... Foi assaltada. É que upar uma ampulheta bosta aqui pra ela. Recarga. Recarga dela tá muito baixa agora. Cento. Por tudo... Recarga aqui. Vamos ver quanto que ela fica de recarga. Nossa, 173 ainda. Ah, não. Eu capei todos os outros status pra ter recarga, ó. Ó, duas recarga. Uma recarga. Duas recarga. Uma recarga. Duas recarga. E não deu. Só que aí se eu usar a ampulheta de recarga, aí o ataque fica baixo. É, mas... Que é esse aqui? É que ele não tem outros status, ó. Taxa nem dano. Porque o item que era pra ela, tá com a Raiden. Pode trocar a arma, talvez? É, pode usar Favonius, só que ela tá level 80. Teria que upar ela pro 90. Aí ela dá recarga, pelo menos. Aqui vai dar menos dano que a perdição. Tá muito gambiarra isso aqui, velho. Também, quando você for usar na Shenhi, também vai ter o ataque base maior. Então vai também, vai ser melhor pra ela também. 204. Ok, melhorou. 2 mil de ataque, caralho. Tá, tá, tá alto, hein, velho. A taxa aqui tá ruim. Ah, posso pegar a taxa aqui na flor. Só que eu vou perder... Perder recarga. Vou tentar upar só mais isso aqui, ó. Vamos ver. Recarga. Mais taxa. Obrigado. É esse mesmo. Aí. Pronto, resolvido, galera. Proficiência. Tá bom, tá bom. Ganhei 3 de taxa. Ganhei 8 de recarga. 33 de proficiência. Perdi 7 de dano. 20 de ataque. Ataque tá alto, ó. 1800. É uma pulheta de ataque, né? É uma pulheta de... A gente colocou a Favones, aí a recarga ficou... Boas. É, agora tá melhor que antes lá. Melhor que antes depois de eu tirar os itens dela, né? Pra Burn Array. Vamos lá pro outro time, né? Primeiro eu vou ver o Chiquinho aqui. Que o Chiquinho usa selo também. Vamos ver. 60, 100, 230. Colheta de ataque. Ok. Vamos ver se a gente consegue abaixar essa recarga aqui e aumentar o dano. Aí começou o negócio lá, ó. A coroa da Raiden lá, ó. Que a robô. Eu vou usar essa coroa de dano aqui. Aí eu vou precisar de taxa, né? Quer dizer, eu já tava precisando de taxa, né? Na verdade eu tava precisando de dano, né? Agora eu tô precisando de taxa. Isso. Vou usar um Coringa. Nossa, mas esse aqui tá bom, hein? Boas taxas, um dano, uma recarga. Se for pra ganhar um dano só aqui no Coringa... Nossa, é muito pouco. Não compensa trocar, não. Então, Zé, ela tá melhor. Dois... Duas taxas, um dano, uma recarga. É, o Chiquinho... Dá pra mudar, não. 50, 132. Deixa assim. Aí, vamos ver. Vamos largar a mão desses telos aqui, velho. Depois dá pra por 90. Essa comp aqui não compensa por 90. Agora, se for uma comp... Dependa das reações dela e tal, aí compensa. Tá de histórias, C6. Sacrifício também. Dá pra pôr essa sacrifício R3. No caso, eu não vou usar o sacrifício. Ombra verde. O proficiência. Proficiência é recarga. Proficiência é recarga. Olha, tá bom os itens. Coroa boa também, ó. Tem taxa, tem recarga pra caramba. Muito bem buildada, Sucrose. Quando você pegar o Kazuham, o Kazuham já vai estar com uma equipe legal já também. Sucrose tá safe. Ai, eu vou usar a Shen Ri, né? Dá pra usar um ataque nela aqui ou uma recarga. Hum, e a Xiangling roubou a arma dela, velho. Acho que a Yaka precisa mais dessa bateria aqui. Nossa, eu fiz tudo o que eu fiz, aí eu mudei a arma da Xiangling no final. Puta merda, velho. Ataque tá bom, mas a recarga também. Ataque, ataque, ataque. Ataque, tem ataque e recarga. Ainda tem taxa, ataque e recarga. O buff tá bom, mas a recarga também. Esse cálice tá meio ruim. Tem recarga, tem pouca taxa. Aí, dá pra usar essa tor. Ganhar mais 10 de taxa. Perco 16 de ataque. Aí dá pra eu trocar o cálice. Vou perder um pouco de buff, né? Mas vai melhorar a minha recarga bastante. Já melhorou bastante minha recarga, a taxa melhorou. Tava 30 a taxa, né? 40 e... Eita! Duas taxas. Não, Ana. A pena é que ela não tem recarga. Estou de ataque. Olha isso aí, meu. A Yaka... Tem a Menoma também, não dá pra usar. O Herói... Tá com... Uma coroa só. Tá, Full Herói Invernal... Tua Coringa. Tem 3 taxas e uma recarga. Tá muito bom. Cálice de dano Cryo. Só tem esse. Ampulheta de ataque. Quatro opções aqui. A Flor tem uma taxa, 2 danos e uma recarga. A única que tem recarga aqui. Então, é essa mesmo. A pena tem 3 danos, 2 ataques, sei lá. Tá boa também. Só que a sua dá 13 a mais de dano. 13 a mais de dano, 10 a mais de ataque. A outra dá 7 a mais de taxa. E a Ampulheta. A pessoa tem 19 de dano. Dá 1 proc a mais de taxa, 1 proc a menos de dano. Aqui também. 1 proc a mais de taxa, 1 proc a menos de dano. E essa aqui, 2 procs a mais de taxa. Quanto tá a taxa? 30. Vou trocar. O Mago Kenk lá, ele não congela, velho. 6, 7. É isso. Bora. Mudei nada, praticamente. Tá boa já. Não tinha muito o que fazer aqui. Let's go! Não tem healer contra o Mago Kenk ainda. Fluff de... Pra não morrer. Quem foi que passou no flop? O cara já passou o abismo, gente. A conta é boa. É, mas... E aí, o que ele passou no abismo? A aposta quer dizer... Não quer dizer se eu vou passar ou não. A aposta é se eu vou passar de primeira. E eu não tô jogando com a melhor equipe possível. Eu tô colocando aqui um char pra fazer conteúdo aqui. Não tô usando... Ó, eu podia usar a Hu Tao ali, a Elan, Shikin, Zong, Li. Podia, mas não vou usar. Por quê? Por quê não? Porque eu acabei de usar na outra conta. Vou usar a Shenri e a Yaka porque tá no banner. Tá nos próximos banners aí. Tem nada a ver de ser flop ou já passou ou não. E é outra coisa, mano. Se eu quiser, se toda análise, se eu quiser, eu faço assim. Eu pego lá, faço... De um lado eu faço National Rating. Do outro lado eu faço um outro, né? Eu faço duas comps roubadas. Não mexo nada, só vou lá no abismo. Faço, pronto, acabou. Não faço análise nem. Tipo, eu só passo o abismo, entendeu? Mas aí... E aí, que graça tem fazer isso. Aí sabe o que vai acontecer? Aí fica lá os comentários lá. É, que na verdade, mesmo assim, ainda fica comentário. De que eu falo... Ah, só tem conta. Se fosse a minha conta, o Japieta tinha desistido. Se fosse a minha conta, ele não ia fazer análise. Lançamos de contas pro Showcase. Eu quero contas flop. Ele ia desmaiar com minha conta. Let's go! 120. Quanto tava dando a Radiance? Ele vai falar que tá dando mais. O que aumentou não foi o dano. Foi a recarga que aumentou. Tá lag, né? Tô vendo também. 130 de MS, velho. Ah, eu tô no server da Europa. Lembrei agora. Verdade, velho. Já tem a desculpinha aí, ó. O Sucrose não sei se compensa ficar aqui não, né? Eu vou lá pro fundo lá, porque acho que o Sucrose aqui não vai dar conta, não. Ai, tô chegando lá. Acho que eu não precisava ter dado ult, né? Ah, tô de boa. Ou não. Eu vou lá pro fundo lá. Não sei a ordem de direita aqui, eu tô só tratando tudo aqui. Pô, tô sem healer, né? Que boa aqui. Tem que tomar cuidado aqui, que você tá sem healer. Pura um pouquinho a Sucrose aí. De primeira! Cadê? Cadê a cura? Cura! Cura! Ah, eu quero cura! Ah, eu quero cura! Ah, eu quero cura! Ah, eu quero cura! Morre. Morre. Morre, Enari. Ah, foi hit kill, velho! Que isso? Dava full life. Dava full life! WTF, mano? Caralho, foi muito dano. Eita porra. Aí, trolou, hein? Tava full life, velho. Ainda bem que matou no... Tava full life, velho. Ainda bem que matou no... No erro. Tem escudo sem rio. Nossa, a Yaka morreu já A Yaka tá morte, já, ferrou A Yaka morreu, véi, e agora? Ai! Não, deixa o ulti antes de morrer Fica da puta Não vai dar não, hein? Ai, morreu Caralho Ela morre muito rápido Qual que é a máscara do terror? É o principal, né? Morrendo ali já Ai, morri Ai, desgraça Morreu Eu fui eu Ah, eu pertei antes Na sucrose, desgraça Porra Puta merda Vem pra cá Vem pra cá Ai, sai daí Ai, dai, porra Ai, dai, porra Ai, dai, vou levar Ai, separou tudo Agora tá ruim Não dá não, véi Faz o contrário que vai O escorpião congela Mas aí Mas aí Mas a graça era Usar Desse jeito, porra Se só pra terminar o abismo Não ia usar, né? Nem ia usar essas comps A graça é A graça é fazer ali O mago quente mesmo Essa que era pra ser a graça Dessa comp aqui Então mudar a comp É porque Quer dizer que eu desisti E tô fazendo de qualquer jeito Tá ligado? E tudo bem Pode ser que eu faça isso mesmo A conta é boa Tem que flopar ela De algum jeito Se a conta não é criminosa A gameplay é criminosa Né? Alguma coisa tem que ser criminosa Vou morrer Não perda nada Ó o outro Só fica Tá preso ali na vida Tá preso aí, meu filho Não vai fazer nada não Vai ficar parado aí Tá muito separado Não adianta ficar separado Se eu correr Ele trola tudo Se eu correr Ele trola tudo Eu tenho que Tá acima do verdinho Que o verdinho É o que fica atacando de longe Ó, se eu ficar Se eu for pra cima do verde O azul vai atrás de mim, né? Embaixo que tá foda, véi Não tem healer Não tem kazuha Não tem permafreeze É só pra passar raiva mesmo É só pra passar raiva mesmo Ai, que desgraça Eu dou o root e levo dano ainda Ah, mano, tá três horas de análise já Vou pôr outra conta Vem envolver as builds Só vou pôr aqui Capeta, para com essas ideias de girino Girino? O que? O que? Então, vamos lá. E que arma que tá o chiquinho? Trocou o sacrifício, velho. Agora... Ah, tá de sacrifício, né? Geralmente troca, né? De qualquer jeito, porque a gente já fez a... Esse aqui a gente já fez... Fez estrema. Tô fazendo de qualquer jeito, né? Tô fazendo de qualquer jeito, né? Não. Quero o dinheiro, depois a... Depois o... Dinheiro primeiro. Dinheiro na mão, calcinha no chão. Quer dizer, dinheiro na mão, skip no... O dinheiro na mão, skip na live. Ué! Pode ser o quê? Quanto que muda isso aqui? Acabou de mudar? Na Europa mudou? Mas olha, agora é 11h30, 11h20. Não é nem 00. Só se atualizou faz 20 minutos atrás. Ah, então faz 20 minutos que eu poderia ter resetado aqui e pegado esse aqui. Vou voltar e fazer com a Yaka agora, só de raiva. Eu quero sofrer mais. Não! Não, eu quero sofrer mais, pô. Eu quero sofrer mais. Eu quero mais. O segredo daquela sala é deixar os bichos juntos, mas é difícil fazer isso e fazer isso não, mano. O que é isso? Então, vamos lá. E aí 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 Então, vamos lá. É agora! De primeira! Let's go! Muito fácil. Cadê o desafio dessa sala? Easy. Não é? 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 Não tem a mão Speaking of. O que é que eu preciso dar caoutinho? Eu tava no cooldown, velho. Cadê? Cadê meu ulti? Tem uma atrasadinha no final ali, mas tá bom, tá bom. Não precisava. Não congelou. É, eu acho que eu tenho que... Eu preciso do... Alguém me tem um pouquinho melhor aqui. Não vai não. Não, não. Não. Um ano para matar esse bicho. Tem muito para matar. Temos que ser um pouco de tempo. Vamos lá. Temos que ser um pouco de tempo. Fique a luz. Temos que ser um pouco de tempo. Temos que ser um pouco de tempo. Temos que perder. Quero te querendo namorar, acho que está querendo a minha periquita. Não deve espanar o bicho aqui não. O que? É da puta! Engraçado. Ai, ai, ai. O que é isso, velho? Muito dano. Morreu todo mundo. Caralho, esse pokémon dá dano, hein? Estou achando que estou precisando do ult. Bom, vamos lá. E aí Nossa, 8,53. Foi muito, muito boa essa. Não posso morrer, né? Esse é o negócio. Tem um tempo, mano. Todas eu estou morrendo? Não posso morrer. Não posso morrer. Não posso morrer. Tem um tempo, como que você já sabe. Vamos lá! De primeira, let's go! Caramba, joga muito esse Japeta, sem healer. Sem healer? Easy. Achei fácil. Cadê a dificuldade desse abismo? Cadê o abismo 13? Vale! Cadê a dificuldade desse abismo? Cadê o abismo 13? Cadê o abismo 13? Leva 88, 31k de vida, 202 de recarga, Falcão, Full Ritual, C5. Xiangling, 611-13, C6, Full Selo, Protótipo, R3. Leva 88, 1563 de ataque, 190 de proficiência, 46-130, 123 de recarga. E Elan, 1910, C0, Full Selo, Aqua, Simulacro, level 89, 29k de vida, 81 barra 200, 178 de recarga. Não tá em campo, né? Em campo ela fica com mais vida. É isso! Algum conselho que queira me dar? Não, você tá jogando certinho, mas na sua conta tá com os artefatos certos, as armas certas, talentos certos, os levels tá bom. O que dá pra fazer aqui é recomendar personagens, né? Com certeza é o que vai mais te adicionar aqui ao caso, né? Pode usar o caso principalmente com a Yaka. Dá pra usar com a Ganyu, dá pra usar com a Rotal. Não acho a melhor opção, mas dá pra usar com as duas. Dá pra usar com a Raiden. Sim, é a melhor opção pra usar com o Diluc. Dá pra usar com a Klee também. Dá pra usar... Nessa opção do Child também é bem melhor com o caso aqui. Gosto bem mais com o caso. Então o caso combinaria muito bem com a sua conta. Falou aqui que é a Nahida também, né? Nahida e Kokomi também combina legal com a sua conta. Personagens que adicionam bastante na conta. A Kokomi dá pra usar aqui com a Yaka. Junto com a Nahida tem várias comps que dá pra usar a Kokomi. Personagem muito legal pra usar junto com os Dendro e com a Yaka também. E a Nahida tem as próprias comps dela, né? E aí libera vários outros tipos de comps que você pode fazer. De Hyper Bloom, Bloom, Burjum, Agravate, etc. Quando ela também é um personagem pica. Dá uma conta free to play, dá uma boa conta fora azar que eu tenho no gacha. Dá uma conta bem legal. Free to play tá top. Só falta um Kasuhan né? Um Kasuhin ali ficaria bom. Eu pegaria, por exemplo, o Kasuhan antes da Shinri aqui. Beleza então. A Shinri em cima aqui ó. Personagem aí que não uso muito, mas... Tá voltando aí pros Banner. A gente vai tentar usar mais ela aí e tal. Fazer umas gameplay com ela. E é isso galera. Então ó, foi a análise aí do WD29. Fizemos tudo de primeira aí, como sempre. Pessoal do YouTube, não se esqueçam de deixar o like no vídeo. Espero que vocês gostaram. Venham pra twitch.tvbajapeta acompanhar as análises criminosas. Tem live todos os dias, menos quarta e sábado. A partir das seis da noite. Vou ficando por aqui. Tamo junto. Até a próxima. Valeu e fui! Falou! Tchau!